Boa noite, senhores. Estamos aqui hoje com um vídeo curto. Aqueles vídeos curtos que vocês gostam, com bastante informação em pouquíssimo tempo. Primeiramente, eu gostaria de convidar você, lojista, que o app da Copenutre agora é gratuito. Exatamente. Você, lojista, pode acessar todos os laudos, ver todas as certificações pelo app da Copenutre gratuitamente. Então, aproveite, vai lá, abaixe o app no seu celular, no seu computador e fique por dentro das marcas que estão sendo certificadas pela sua qualidade. Outra coisa que ele nos traz aqui hoje é o resultado de uma marca que muita gente estava esperando, o resultado da RC. A marca do Ronnie Coleman, que está sendo vendida aqui no Brasil. Ele está vindo para o Brasil. Ah, ele está vindo para o Brasil. É, ele está vindo para o Brasil, é verdade. Já passaram isso aí para nós. Nós analisamos aqui a creatina da Ronnie Coleman, tá? E detalhe, estou aguardando o pessoal ali, aí da RC, a fazer a afiliação também da Whey Protein. Então, aí nós também podemos comprar a Whey de vocês, né? Comprar ela no mercado para fazer a análise, para certificar a Whey de vocês. Eu adoraria certificar a Whey de vocês. Esse realmente, porque eu experimentei a Whey da RC. Cara, muito boa. Até porque a terceirização que ela é feita no Brasil é numa empresa que eu conheço que é muito séria. Que é o pessoal da Whey de Health. Então, assim, é fantástico. A matéria-prima e a textura e o sabor que ficou a Whey da RC. Eu gostei. Não, olha, fantástico. Mas, enquanto o pessoal da Ronnie Coleman, da RC, não nos procura ainda e fala assim, Félix, você pode comprar a Whey que nós vamos fazer a certificação dela? Nós já fizemos a certificação da creatina. A creatina foi comprada, foi mandada para análise, foi fotografada. Todos os trajetos, desde a chegada, do envio, da análise do produto, do laboratório. Tudo é fotografado, tudo é filmado e arquivado para a nossa segurança. Além da análise que segue todos os protocolos, metodologias, que está aqui comigo na minha frente. Já vamos direto ao assunto, gente. A creatina da RC, ela informa que ela tem 3 gramas de creatina na dose. E o resultado laboratorial em laudo bateu 2,990. Parabéns aí para a RC. Excelente resultado. Nós realmente temos aqui uma creatina de altíssima qualidade e que está sendo certificada agora pela Copenutra. Vou falar de novo. O rótulo informa que tem 3 mil miligramas na dose de 3 gramas e o laudo analítico bateu 2,990. Excelente. Vai receber o selo e o QR Code da Copenutra como um produto certificado. Lembrando que esse produto aqui vai ser feito mais três análises durante o ano e essas análises não são informadas à RC. A certificação de produtos pela Copenutra garante que você logista e consumidor tenha produtos de qualidade para você consumir. Um abraço.